Olá, chegamos então ao vídeo do último domínio da terapia do esquema. E nesse vídeo eu vou falar sobre o domínio da supervigilância e inibição. Nesse domínio a gente encontra quatro esquemas iniciais desadaptativos. E é um domínio centrado na ideia de que as pessoas vão errar e quando elas errarem, elas serão punidas. E com isso a necessidade básica inicial aqui é exatamente de limites realistas. O primeiro esquema inicial desadaptativo é de negativismo e pessimista. A pessoa passa o dia inteiro voltada só para aquilo que vai dar errado. É essa sensação de que em algum momento tudo vai acontecer errado e assim ela se abstrai daquilo que de fato teve bom e focaliza apenas no que está errado, no que não está dando certo. O segundo esquema inicial desadaptativo é da inibição emocional. É quando a pessoa se priva de dizer ali de fato o que ela está sentindo para evitar que aquilo ali lhe acarrete alguma consequência negativa. Porque se ela fizer essa exposição, de alguma forma ela percebe que algo pode sair errado. Em resumo, a pessoa sente, mas não expressa o que está sentindo por conta da racionalidade. E os dois sentimentos que ela mais inibe ali são da raiva e o da tristeza. A raiva é porque ela não é bem vista. A explosão de raiva ela não é bem vista, ela não é bem aceita. E a tristeza é porque de repente ela aprende que precisa ser minimizada. O terceiro domínio é o domínio de padrões inflexíveis e hiperresponsabilização. Aqui é a crença de que a pessoa deve alcançar resultados ultra elevados de comportamento e de desempenhos. Isso gera um desgaste muito grande, porque esse controle é no campo do pensamento, do sentimento e do comportamento. Onde a pessoa fica se vigiando o tempo inteiro. Tem como característica um perfeccionismo excessivo e regras muito rígidas para com ela própria e para com o outro. E aqui a preocupação é tanto em relação ao tempo, a eficácia e a lucratividade. Mas você pode estar perguntando, mas isso não seria bacana? A gente vive num mundo que é tudo muito corrido, tudo muito rápido, o resultado é exigido rápido ali? O que seria, desde que o preço a ser pago não fosse a sua própria felicidade, a sua espontaneidade e a sua dificuldade de respeitar os seus limites? É uma tentativa heróica de se manter acima do médio ali, de ser sempre um dos melhores. E essa busca, essa necessidade, isso gera um desgaste e um sofrimento muito grande. E quando a pessoa age assim, pode vir a procrastinação, porque nunca vai estar bom o suficiente. Então ela acaba não fazendo, procrastinando para não enfrentar com uma deficiência dela. E ainda pode gerar uma ansiedade muito grande em cima dessa expectativa de alcançar o resultado desejado. E chegamos ao quarto esquema inicial desadaptativo, que é o caráter punitivo. Essa crença de que a pessoa precisa ser punida por ter cometido algum erro. É uma intolerância muito grande contra o erro dele próprio ou ao erro do outro. E assim a gente chega no final dessa série de vídeos, onde você conheceu os cinco domínios ali que foram gerados lá na infância. Então nós temos ali dentro desses cinco domínios características importantes que foram desenvolvidas naquela criança através de uma atmosfera familiar e que pode estar trazendo consequência na fase adulta. O grande desafio é você fazer essa autoanálise e perceber o que daquela criança que eu fazia, que de repente era necessário fazer e que agora eu estou fazendo e que tem me prejudicado, tem me causado algum dano. Eu preciso mesmo agir hoje como eu precisava agir ou como eu pensava que eu precisava agir lá atrás na infância? E aí eu retorno na história do elefantinho e a estaca. Aquele elefantinho pequenininho, preso naquela cordinha com a estaca, não conseguia vencer a estaca. E hoje aquele elefante se tornou um adulto imenso, preso naquela mesma estaca e não se dá conta de que ele é diferente, de que as circunstâncias são diferentes e que hoje sim ele consegue vencer essa estaca. E mais uma vez eu ressalto que esses vídeos não substituem o processo psicoterápico. Ele é apenas um instrumento para ajudar você a se autoanalisar. Conseguiu se identificar em algum deles? Conseguiu aí tentar buscar então alguma mudança, alguma adaptação positiva para você se beneficiar para esse momento presente? Se você não conseguiu, eu te aconselho a procurar entrar num processo psicoterápico, de repente se algo disso daí estiver te incomodando. Mas se você conseguiu, eu fico extremamente feliz, porque o primeiro passo é esse mesmo, reconhecer aquilo que lá atrás veio de uma forma que pode estar influenciando agora. É reconhecer agora quais são os meus limites, quais são as minhas limitações, o que eu preciso vencer. E a minha ideia com esses vídeos foi apresentar para você uma possibilidade de você entender como você funciona. Porque a partir do momento que você compreende a forma do seu funcionamento, você se arma para então conseguir vencer esses processos desadaptativos. Você gostou dos vídeos? Compartilhe a playlist, você pode estar juntando alguém. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.